Falar novamente de basquete, só que do basquete feminino. E olha só, vamos TP! Falando de... Fazia tempo que eu não falava essa, né? Ontem o São José Basquetebol foi até o ginásio Prudente de Moraes em Itu pra uma parada indigesta e enfrentar as vice-líderes da LBF, time do Ituano, em jogo válido pela segunda rodada do retorno da competição. E não deu pro São José, que acabou derrotado pelo placar de 93 a 72. Mesmo com a derrota, o São José permanece na oitava colocação, só que agora com 33,3% de aproveitamento. Em 12 jogos, são 4 vitórias e 8 derrotas. Já o Ituano se mantém na segunda posição, com 84,6% de aproveitamento. Elas somam 11 vitórias e apenas 2 derrotas na competição em 13 jogos disputados até aqui. São José volta à quadra amanhã pela Copa São Paulo contra o Pinda, às 20h, no ginásio do Teatrão. Já pela Liga, o time volta à quadra na quinta-feira, 7h30 da noite contra o Campinas, Brunão. É, a gente sabia que era um jogo difícil, né? E ainda fica mais difícil porque no sábado o São José também jogou pela Copa Paulista, acabou perdendo também no Teatrão. Então, assim, é uma maratona de jogos e são dois times distintos, mas muitas jogadoras da Copa Paulista também fazem parte do time da LBF. Então, tem essa mestra aí. Então, são dois campeoratos que correm em paralelo, mas o calendário encavala um pouco e acaba tornando mais difícil ainda, porque tem as adversárias que são muito qualificadas, né? Ainda tem essa questão do calendário. Mas, boa sorte para as meninas nas próximas rodadas. E é que a gente sempre fala, né? Quando joga contra times equivalentes, aí não pode perder ponto. Com certeza. Só alguns números da partida. Olha só, pelo lado do São José, a Ju Souza. Double-double para ela. 21 pontos e 16 rebotes, mais três assistências. A Nani. Nani, 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 Nani. 20 pontos, três. Quieto, Bruno. Quieto, não tem tempo. 20 pontos, três rebotes e uma assistência. E a Carol Ribeiro, 7 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Pelo lado da equipe do Ituano, Gabi Guimarães, 30 pontos. 12 rebotes, double-double para ela também. Além da Leila, 17 pontos, seis rebotes e duas assistências. E a Li Lisboa, 16 pontos, nove rebotes e duas assistências. Realmente uma parada indigesta essa equipe do Ituano. Mas, pau no gato. Vamos para frente, que tem jogo já amanhã pela Copa Paulista, pela Copa São Paulo. Como é que é o nome? Eu acho que é a Copa São Paulo. Copa São Paulo. Muito ornei. Copa São Paulo e depois da quinta-feira na LBF contra a equipe do Campinas, tá certo?